Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Rocha, eu moro mais de 20 anos nos Estados Unidos. Eu sou a mãe fundadora do primeiro grupo de suporte para mães com crianças com autismo no estado de Massachusetts. Há mais de 10 anos eu trabalho como consultora educacional, eu também sou presidente do CPEC do meu distrito, que eu moro em Everett. E como eu cheguei no curso, né? Então só para vocês saberem um pouquinho da minha história, a minha profissão ela veio de acordo com a minha própria necessidade. Então eu tive que me habituar à minha nova realidade, que eu sou mãe de duas crianças com autismo e naquela época não se falava muito sobre o assunto. Então eu tive que arregaçar as mãos, as manguinhas e a luta. Aí eu montei o grupo, eu comecei a estudar, eu me tornei especialista em lei de educação especial e eu venho ajudando não só mais daqui do meu estado, como do Brasil, fora do Brasil, em outros países também. Então eu tava assim numa época que nunca tive como fazer, ser prioridade, né? Eu sempre fico em último plano, porque realmente a demanda é muito grande na minha casa, e tanto no trabalho. Então eu tava muito, muito triste, porque eu tava perdendo a visão. Cada dia mais eu via que tava mais comprometida. E vendo o Facebook eu me deparei com um vídeo da doutora Tatiana e eu, assim, gostei muito do método por ser um método natural. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei assim, eu acho que vai dar pra mim. E aí, comecei a tentar fazer os exercícios e eu vi uma grande melhora, mesmo com, assim, não tendo a consistência de fazer os exercícios e não fazendo, assim, o que é recomendado fazer, a quantidade que é recomendado fazer, né? Então, eu faço um número reduzido e eu já vi uma grande melhora. Então eu falei, eu quero fazer o curso realmente. Aí eu fiz minha inscrição e eu tô tentando, assim, colocar em prática na minha rotina, que é uma loucura realmente. É monitoramento 24 horas por dia, desde a hora que eles acordam até a hora que eles vão dormir. Então, assim, durante o dia é muito complicado pra mim fazer, mas eu tô indo e eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, podendo retribuir, né, o que eu recebi, porque dá, eu falo com a minha comunidade, dá pra gente tentar fazer. Dá pra gente investir, nem que seja um período curto, a gente tem o apoio. Eles têm treinadores visuais que dão apoio, a gente tem aulas de apoio, a gente tem material muito rico. Então, realmente, se você se deparar com algum vídeo, tenta, porque você vai ver melhora. Qual foi a minha melhora até agora? Bom, a visão que eu tava perdendo, que eu não conseguia mais ver de perto, que eu não conseguia mais dirigir à noite, eu tava com dificuldade também, sensibilidade à luz. Hoje em dia, eu já não uso mais óculos de sol. Eu consigo pôr linha na agulha, que, assim, é impressionante. E também, meu olho, assim, eu tinha muito problema, porque lacrimejava muito. Então, assim, muitas das coisas já melhorou, eu sei que ainda tem um longo período pela frente, mas eu super recomendo, quem estiver vendo um vídeo, que pare um pouquinho, que tente fazer os exercícios, que é um método natural, não é um método invasivo, não vai prejudicar sua visão, muito pelo contrário. Você vai diminuir o grau do seu óculos, as dificuldades que você tem vai reduzir, vai melhorar. Eu super recomendo. Um abraço. Tchau, tchau.